Presidenta Dilma Rousseff inaugura o Hospital da Restinga na capital. O hospital tem capacidade para atender até 13 mil pacientes por mês. A chuva em Porto Alegre, nos bairros da Zona Sul e Norte. Encontro, debate e criminalização dos movimentos sociais. Boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff inaugurou oficialmente agora pela manhã o Hospital da Restinga em Porto Alegre. Dilma ressaltou a possibilidade de preparar técnicos entre os moradores do próprio bairro a partir da integração de um instituto federal ao complexo. A articulação unindo entes federativos e a comunidade para viabilizar a obra também foi destacada pelo governador Tarso Genro. Um regime de colaboração que vem da participação comunitária, que inspira, se movimenta e às vezes se choca inclusive com o Estado. Com as dificuldades que o Estado tem de operar. A presença do governo do Estado e a União Federal. Esta linha de entes federados, através de uma articulação democrática, respeitosa e solidária, impulsionada pela comunidade da Restinga, é que produziu esta obra magnífica do melhor hospital do Rio Grande do Sul que o povo da Restinga mereceu. É fundamental a presença do Muinhos de Vento, um hospital de referência de padrão internacional, entre os melhores hospitais do Brasil. O campus do Instituto Federal, aqui o campus Restinga, faz parte também de toda uma política de valorização do ensino técnico, do ensino tecnológico. O Brasil precisa de técnicos para se transformar numa nação desenvolvida. No Estado, a chuva segue causando transtornos. Subiu para 115 o número de municípios afetados pela chuva, de acordo com o último balanço da Defesa Civil. 67 já decretaram situação de emergência. Iraí e Barra do Guarita decretaram situação de calamidade pública. Mais de 15.600 pessoas estão sem casa no Estado. O governador Tarso Genro decidiu decretar situação de emergência coletiva para que recursos do governo federal sejam liberados mais rapidamente. Você pode ver nesta imagem, feita às seis da manhã pelo Instituto Nacional de Meteorologia, que as chuvas mais fortes se concentram na metade norte do Estado. Vários pontos de Santa Maria estavam alagados hoje pela manhã. A água encobriu as casas e as copas das árvores no município de São Borja. Em Ibarama, uma das cidades que sofreu maiores danos no Estado, houve um forte temporal por volta das nove horas da noite de ontem. A madrugada foi de Trovoadas, no município. Depois do intervalo, você assiste à cobertura dos transtornos causados pela chuva em Porto Alegre, na região metropolitana. E hoje tem Copa do Mundo. O jogo do Brasil e Colômbia, às cinco da tarde, adiantou horários em diversos serviços em Porto Alegre. Toda a frota de ônibus da cidade estará nas ruas a partir das duas da tarde. A Transurban antecipou o horário de pico para as três da tarde. Bancos e repartições públicas fecharam meio-dia. Supermercados funcionam normalmente. Mesmo com a chuva, a FanFest abriu às onze da manhã para a transmissão dos dois jogos de hoje pelas quartas de final da Copa do Mundo. O bloco de lutas reuniu ontem sobre o tema criminalização dos movimentos sociais do Banco dos Réus. O encontro foi no auditório do Cepers, na capital, com a participação de entidades de direitos humanos. O debate é sobre o indiciamento pela Polícia Civil de manifestantes que teriam, no ano passado, liderado protestos de rua na capital contra o aumento da tarifa de ônibus. Segundo esse ativista, não há relação entre os indiciados, apontados como integrantes do bloco de lutas, com atos de violência registrados nas caminhadas coletivas. Não existe nenhuma vinculação fática entre os tipos penais imputados a esses ativistas nas denúncias com a própria conduta dos mesmos. Então, além de tecnicamente infundado, o que é grave, isso se dá um recado para a sociedade muito grave no sentido de violação de seus direitos. Conforme esse especialista em direitos humanos, para que não ocorra criminalização injusta, é preciso que as instituições saibam diferenciar a manifestação de rua legítima da manifestação oportunista. O Estado tem que se modernizar, o Estado tem que se aparelhar exatamente no sentido de garantir as manifestações, garantindo o Estado democrático de direitos. Assim como a sociedade tem que se informar, a imprensa tem um papel fundamental no sentido de abordar corretamente essas questões, muito embora se saiba que existam olhares e leituras distintas. E o governo do Estado decretou hoje pela manhã, no Diário Oficial da União, a desapropriação do prédio Saraí, localizado entre a rua Caldas Júnior e a Avenida Mauá, no centro de Porto Alegre. O decreto insere o imóvel nas políticas de habitação social do Estado. Veja a seguir. Chuva altera a rotina da capital.